Olá meus amores, então hoje eu venho gravar um vídeo mostrando minha baby live nova a Lara Olá meus amores, e hoje a minha noite é uma surpresa pra mim Você vai mostrar sua baby live Lara e suas bonecas da LOL? Sim O que temos aí de LOL? Mostra o pessoal Cebolinha É o a LOL Cebolinha? Cebolinha! É o amigo da LOL Ah tá Cebolinha Qual é o nome? Cosmic Queen Cosmic Queen Não lembro Também não sei, você pode falar o nome que você quiser Isabelle Savannah E Lara Lara de novo? Sim, Lara Mãe, me dá uma surpresa Larinha ou Larona? Mãe, Lara E essa grandona, quem é? Lara Lara Mãe, me dá uma surpresa, eu tô tão amigada, será que a minha LOL com fete pop? Tá com o que, Maria? Tô tão animada, será que a minha LOL com fete pop? Por que você tá olhando ali pra cima? Eu tô vendo uma caixa que parece uma surpresa Você tá vendo uma caixa ali em cima? Não, que parece uma surpresa Você é muito esperta, não acha não? Como que você conseguiu ver aquela caixa ali em cima, Maria Louise? Com meus olhos de estante Com o que? Meus olhos de estante Ai, meu Deus Olha isso, pessoal, ela conseguiu ver a caixa ali em cima Será que a minha LOL com fete pop? Só puxar essa tampinha aí Isso daqui tem isso E é A minha LOL Eu sabia que era isso Era a minha LOL com fete pop Série 3 Deixa eu ver quantas coisinhas aí 6 peças 9 9 Olha que legal 9 surpresas Eu vou abrir Hum, qual LOL que deve ser, pessoal? Quer ajuda? Quero Vai LOL Quero ajuda Mais uma amiguinha pra vocês Bárbarinha Fica quietinha Vai, por favor Relata Tá ansiosa igual a você? Ai, vai Só puxar Tô tão ansiosa Ai, tá duro Cadê a força da Marguinha? Agora A dica já tá arrascada Vamos ver aqui Põe aqui pra gente ver Olha É castelo Meio princesa Eu não tenho satis Você não tem essa LOL Não é repetida Tá A qual dessas suas LOL foi a confete pop? Você lembra? Essa É, e ela é ultra rara, pessoal Essa daqui, ó Ela é ultra rara Que a gente já gravou o vídeo Foi na outra LOL confete pop da Maria Então Não vai ser igual Não vai ser igual Será que é uma rainha? Rainha Rainha dos céus Ai, meu Deus Será que é uma princesa? Igual a você? Ela é rara Não É sério Sério Muito sério Sério Gente, não é normal A Maria Luiza só pega LOL rara É Gente, já tem cena LOL rara Dela Como que pode isso? Meu Deus Ela é muito sortuda Essa menina Ai, caramba Eu tô ansiosa agora Pra saber qual LOL rara é A dica é Mãe Pede um negocinho Vamos ver, pessoal Um negocinho Ai, será isso é O que ela faz, hein? Será que ela muda de cor? É Igual a essa daqui? Não sei Ela veio a interrogação, né, Malu? Sim Maria, deixa eu ver Montra aqui pro pessoal Ó, pessoal Uma dica tão brilhante Vai ficar no meu dedo Brilhante Essa tatuagem Ela é rara Então Será que ela é rara? Tão rara? Pode abrir, mamãe Olha que óculos maravilhoso É de sol É de sol Ele é bem charmoso, hein? Esse daqui de coraçãozinho também Esse é hermoso É mesmo Deixa aqui pro pessoal Ver mais das coisinhas Olha Alguém já consegue saber qual LOL é? Alguém já consegue adivinhar com essa dica E com esse óculos e com essa tatuagem de dedo? Eu não sei, não Muito menos eu Será que é uma materinha? Eu vou acertar Uma baterinha tão linda Ai, posso abrir? Pode Gente, que linda Maria Luísa, eu estou boquiaberta Como que você é sortuda, menina Pessoal A Maria Luísa vai ganhar outra LOL rara Vocês conseguem adivinhar qual LOL é? Ai, Maria Luísa sortudinha, viu? Mãe, fecha os olhos Ó, pode abrir Que beautiful Maria, que cores são essas? Weddy e... E? E black Black Mãe, agora só tem um Só tem um? Só Tinha nove, só que agora... Eu acho que a roupinha é só quando falar, pode abrir Pessoal, eu fiquei sem reação Olha essa roupa Olha essa roupa Vamos tomar um Caraca, meu É um É dois, é três e três Ai, Maria Por que você não esperou? Ia te ajudar Coen, 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 coen Pode Fecha os olhos Pode abrir Que linda, pessoal Olha o cabelo dela Eu sabia que era essa Olha, vamos ver Boss Queen, a Malu ganhou A Boss Queen Eu quero ganhar a irmãzinha dela Que é essa daqui E a Boss Queen é rara Uhul E o que será que a Boss Queen faz, pessoal? Alguém sabe? Para falar para a gente Vamos arrumar ela agora e mostrar para o pessoal como que vai ficar Prontinho Preparada? Sim Então vamos lá Põe mais pra cá, um beijo Pessoal, você vai tomar um susto Vai levantar ela um pouquinho Vai levantar ela um pouquinho Vai É um É dois, é três E já Puxa Uhul Que legal Olha ela aqui, pessoal Viva Mãe, já colou o sapatinho dela? Não, vou colar Vamos dar tchau pro pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E beijinho no seu coração Até o próximo vídeo Que linda Que linda Volta aqui pro pessoal Um beijo Tchau, pessoal Tchau, pessoal Um beijo Se inscreve no canal E deixa o seu like E a Lara não dá tchau não E o pessoal que tá com ela não dá tchau não Tchau, Lara Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau, tchau.